Por favor, para mim. Essa imagem, foi a imagem que nós mostramos, essa filha de uma mulher, de uma médica aposentada. A mulher foi encontrada, a médica foi encontrada morta. Nós mostramos essa matéria e mostramos, foi exatamente, se eu não me engano, na metade do ano passado. Depois eu repeti a matéria e mostrei a foto do sujeito que era suspeito. Um caseiro. Era esse caseiro aqui, ó. Esse caseiro aí, tá vendo? E sabe por que ele tá nessa posição? Nós mostramos a foto na época, depois nós mostramos de novo essa reportagem. Sai no Cidade Alerta, cadeia na certa. Põe no Cidade. Vocês vão conhecer agora a história envolvendo a patroa, Isabel Leal, 61 anos, médica aposentada, e o empregado, o caseiro, Rafael Silva, de 25 anos. Essa história, ela acontece em junho de 2016. Rafael Silva trabalhava como caseiro, nessa chaca, para a médica aposentada. Ela resolve dispensá-lo. Mas só que essa história, ela começa a ter conflitos. Porque no dia 6 de junho, numa noite, ele volta até a casa. Ele aperta o interfone pra falar com a ex-patrua. Quando ele entra, ele já aborda ela de forma nervosa. Ele amarra a boca dela, os pés e as mãos, e leva a ex-patrua para dentro do banheiro. Lá dentro do banheiro, ele mata a mulher por asfixia. E acaba fugindo com o carro dela e alguns objetos de dentro da casa, além de dinheiro. Rafael, na mesma noite do dia 6, ele foge por essas ruas, deste condomínio fechado, aqui em Sobradinho 2. Ele vai até a casa dele, que ele morava de aluguel, junto com a esposa e uma filha. De lá, ele deixa os objetos roubados e acaba fugindo, sem deixar pistas. Só que nessa história, a ex-patroa, a médica aposentada, de 61 anos, ela já tinha um novo caseiro. E esse caseiro, ele acaba sentindo falta da patroa. Devido a essa falta, ele liga para o corpo de bombeiros. Assim que os militares chegam aqui ao local, eles encontram Isabel Leal, de 61 anos, já sem vida, dentro do banheiro. Parentes e amigos da médica chegavam a todo momento em busca de informações. Sem gravar, eles disseram que ela não tinha inimigos. A sobrinha da médica estava muito abalada. Ela contou que há cinco meses, a tia demitiu outro caseiro porque estava sendo furtada por ele. A garota acredita que o crime tenha sido premeditado. Meses depois do assassinato, da confirmação, do homicídio, do latrocínio da Isabel Leal, ela que morava sozinha nesta casa, ela cuidava de cães, gatos, era apaixonada por animais. O que que acontece? A polícia civil do Distrito Federal, por meio de um trabalho investigativo, chega até a prisão do principal suspeito de cometer este crime. Rafael Silva, ele foi detido na cidade de Nanuque, Estado de Minas Gerais. Inclusive, segundo informações da Polícia Civil do Distrito Federal, ele já tinha passagens. Duas passagens por homicídio e uma por roubo. Agora, ele deve ser transferido do Estado de Minas Gerais, aqui para o Distrito Federal, e deve responder pelo crime de latrocínio, roubo seguido de morte. Uma, por ter matado a ex-patroa por motivo de vingança, não ter aceitado ser dispensado do trabalho. E outra, por ter roubado o carro dela e alguns objetos, como televisores, computadores, outros objetos pessoais da ex-patroa, bem como também uma certa quantia em dinheiro. Essa história, então, com uma conclusão por parte da Polícia Civil, que por meio de investigação, foram vários meses, desde junho até agora, e aí chegando até a prisão do principal suspeito no Estado de Minas Gerais. Eu comprei essa casinha agora aqui, eu não conheço ela não, mas só vi só o comentário. Isso foi pego com o rapaz ontem, né? Lá em Minas. Ficou sabendo a história? Eu fiquei sabendo. O caso está recetou, né? Então, cara, de repente a gente coloca a pessoa para trabalhar na nossa casa, e aí, como é que fica, né? Aí fica meio cedo os bandidos. Infelizmente, a nossa capital aqui está desse jeito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho